My Tech 1, 2 Vem que vem, pô Aí rapaziada, essa composição Juntamente com meu irmão Gabi Certo? Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe É só ir seguindo a margem Canta com nós, é de casa É só ir seguindo a festa Já tá em casa Ok, ok, ok Tem café Prefiro um chá que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Falece com o Gabi, mano Escreve umas paradas assim, ó Se liga Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Não, não Quer vir por cima comandar na porra toda E por mim pode continuar Continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Se é o que você quer fazer, então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, uísque e água de coco Após que esta vez de casa vem Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Só se não imaginar Passar o shopping na tua fé Já tá em casa Mas você já sabe como é Vem café Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixa louca Vem café Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixa louca Vem café Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixa louca Vem café Vem café Vem café Que é pra relaxar Te deixa louca A Luka chapada doidona Salve, salve, Gabi e Ariel Presente aí, certo? Junto com meus irmãos Porra, só agradece, família Yeah Já sabe qual é